Música Lançamento é bom, Elton encobriu, o goleiro pode pintar o primeiro, a bola toca na rede sobre o gol de Luiz Música A defesa aos trancos e barrancos vai adiantando, levando a bola, vem por baixo para recuperar o Betinho O Jorge Henrique, João Paulo, o trabalho do André Luiz, Jorge Henrique levantou pelo meio, Betinho, grande lance É o lençol no Rômulo, tocou na área, João Paulo domina, a condição é legal, armou para o pé direito, voltou a bola, fica em vez Veja aí, Jorge Henrique, matada do Betinho, lençol no Rômulo Música Longe, que boa pegada do Betinho Veja aí, o Betinho estava de frente com liberdade, mandou a bomba E o Vitor Temer Música Música Puxa, José Antônio Eu quero o grande lance, habilidade para conduzir a bola do Betinho Betinho, faz a jogada pelo lado esquerdo, mais à frente, Jorge Henrique Betinho, lembra a jogada do Betinho Agora não dá pra área Música Vai dando a cor para o Betinho Olha, Jéssica, rapaziada, chegou legal, escapou do primeiro, faz o toque na frente Felipe Música E aí, o Betinho arriscou de longe, a aninha em caixa, a bola bem colocada Música Olha o Betinho, a inversão com o Michael Leite Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.